Você Pintou Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Em cima de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino desporto Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia em noite assim Brilhante como uma estrela O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Brilhante como uma estrela Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E sim o amor não tem que ser um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia em noite assim Eu te quero assim O amor não tem que ser um grande prazer O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O que é um grande prazer Olha-me no ar